Domingão Uma boa tarde pro grupo do torneio Uma boa tarde Pro grupo do doutor Maguila, pros amigos aí Doutor Maguila É isso aí galera, vamos esperar chegar O dia 20 de fevereiro Pra ver Quem vai levar esse troféuzão, né O megafone Já deu um passeio de manhã Agora tá encerrando aqui a tarde Tá nos cantinhos ainda aqui Já são 17h20 22, por aí assim 23 E tá aqui megafone Se despedindo da galera a partir de hoje Não vai ter vídeo dele agora esses dias Vou guardar ele Não vou mais tá puxando muito ele Pensei que ele ia mudar, mas Ontem ele cantou pouco lá na loja Acho que não dormiu direito de noite E agora Hoje ele cantou muito Tá aqui se despedindo da tarde Beleza galera Um grande abraço aí pra todos os componentes aí do grupo Doutor Maguila E a galera do grupo do torneio Do grupo de peso aí Aí é o grande megafone se despedindo Beleza Forte abraço pra todos aí Só mais um canto aí mega Vai se despedir do vídeo Pegou a dar um pengogó Aí bate bonito É isso aí galera Um forte abraço Fazer dois minutos de espetáculo Pode fazer dois minutinhos aí Rapidinho Tem mais cinco segundos pra ele dar um canto Valeu megafone Uma boa tarde pra todos Beleza galera É certo? Tchau Tchau